Queria que a gente fizesse aqui um bate-papo hoje sobre os diversos níveis de orçamento, como funciona esse fluxo dentro da Bloco, e aí eu queria que você fizesse o papel aí de estar me perguntando e a gente, a partir disso aqui, esclarecer para todo mundo que for estar assistindo aqui esse vídeo, entender como fica esse fluxo, né? Eu tenho percebido que muitas pessoas têm dúvidas às vezes sobre para que usar cada orçamento, qual a metodologia causada em cada um, qual o grau de precisão, se tem mais dificuldade, se não tem. Então, realmente, tem um bate-papo descontraído aqui sem... A gente trabalha junto aqui, né? Mas o papel que eu queria que você fizesse aqui hoje é ser o mais leigo possível e fosse fazendo as perguntas para qualquer pergunta que você imaginar que o público possa ter, né? Que os nossos clientes, os donos das construtoras, os engenheiros ou os gestores de cada uma dessas empresas aí, ou até um investidor que queira atuar junto com a Bloco aí em todos esses trabalhos, que ele possa ter alguma dúvida. Então, esse é o objetivo principal aqui dessa nossa conversa. Beleza. Vamos começar. Vamos lá, então. Eu estou sabendo que a Bloco trabalha com vários tipos diferentes de orçamento. Tu pode explicar um pouco para mim sobre eles? Vamos lá. Então, primeiro, João, eu vou te falar quais são as tipologias de orçamento que a gente trabalha, tá? Então, a gente trabalha, desde o início do desenvolvimento do empreendimento, a gente trabalha desenvolvendo o estudo de viabilidade, que ele não é um orçamento formal, mas ele vai dar uma ideia de custo e vai ter um fluxo de caixa. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho melhor sobre ele. Logo depois da viabilidade, a gente trabalha com o orçamento estimado ou paramétrico. A gente tem chamado ele hoje mais de paramétrico. Depois, o próximo nível é um orçamento que a gente chama de orçamento executivo. E existe uma modalidade diferente desse orçamento executivo, que é o que a gente chama de orçamento evolutivo. Mas aí pode continuar fazendo as perguntas sobre cada uma dessas tipologias, que a gente vai ao longo da nossa conversa aqui, vai detalhando um pouquinho melhor o que é cada um desses orçamentos e para que cada um serve, né? Então, eu não preciso ter um projeto para fazer uma viabilidade? Vamos lá. Para a viabilidade, você precisa ter pelo menos um quadro de áreas, que é o que a gente chama aí de um estudo de massa, né? Um estudo para eliminar de arquitetura, onde o arquiteto com base na legislação local e nos inputs comerciais que ele vai ter ali do corretor ou de alguma empresa de pesquisa de mercado, ele vai tentar entender qual seria o produto ideal para aquela região e ele vai fazer um cálculo de áreas privativas, áreas comuns, e com base nessas informações e também no histórico de custos que a gente tem trabalhado aqui dentro da Bloco, a gente consegue estabelecer uma relação entre a área equivalente de construção, que é uma área que tem toda uma metodologia que a gente calcula, e um custo por metro quadrado. Então, multiplicando esses dois números, a gente consegue chegar numa primeira versão do custo, que ela vai servir também junto com o preço de venda, né? Para montar um fluxo de caixa de receitas e de despesas, e esse fluxo de caixa vai gerar todos os indicadores aí da viabilidade, que é a taxa interna de retorno, a lucratividade do empreendimento, o payback, a expulsão de caixa, a rentabilidade, que é o ROI, né? Então, a gente vai ter todos esses indicadores, e com isso a gente vai ter uma decisão bem mais assertiva para poder saber se vai comprar o terreno ou não. Esse é o principal objetivo desse nível de detalhamento da viabilidade. E existe alguma diferença do valor que deu de orçamento na viabilidade e o valor do orçamento que a gente vai gastar mesmo na obra? Sim, como eu te falei, né? Como a gente trabalha com várias etapas de desenvolvimento da estimativa de custo de uma obra, lembrando sempre que engenharia não é adivinhação, né? Então, a gente trabalha com métodos estatísticos, que a gente vai analisando o que a gente vai tendo de informação de projeto, cotação de preço. Então, isso vai evoluindo ao longo do tempo. Mesmo na etapa mais avançada, que é o executivo, ainda é uma estimativa. Você não vai cravar exatamente quanto é que se gasta. Então, lá na viabilidade, como a gente tem um nível de informações pequenas ainda, a gente não tem um grau de precisão ainda nas informações, por exemplo. Na viabilidade, eu ainda não sei a área da alvenaria, eu ainda não sei o peso do aço. Então, tem muitas informações que eu ainda vou ter lá na frente. Por isso que o grau de precisão da viabilidade, ele não é um grau necessário para a execução da obra. Mas ele vai servir ao seu fim, que é a tomada de decisão de seguir em frente com o empreendimento ou não, ou seja, comprar o terreno e, numa próxima etapa, contratar todos os projetistas e começar a ter esse desembolso financeiro de toda a parte projeto legal e toda a parte de desenvolvimento realmente comercial do empreendimento. Então, assim, a gente tem 20% de diferença entre a viabilidade ou não? É, pode dizer que sim. Então, a gente tem uma margem de erro entre 15% e 20%, não dá para cravar, mas é em torno disso aí, em torno de 15% a 20% nessa etapa preliminar. Mas já é bem bom. É, já é melhor do que um número que a gente chama de padaria, que é uma conta chutada, que pode ser 30%, 40% ou 50% de erro. Então, assim, lembrando que qualquer outra etapa do desenvolvimento do empreendimento, ou seja, no orçamento paramétrico e no orçamento executivo, esses números de custos, eles sempre são retroalimentados dentro da viabilidade para a gente poder entender se aquele empreendimento continua sendo viável dentro das faixas de indicadores que são ideais, né? Por exemplo, a taxa interna de retorno, com essa taxa CDI que hoje, né, que está em torno aí de 12% ao ano, o ideal é que você tenha uma rentabilidade, uma taxa interna de retorno, pelo menos o dobro disso, para cobrir os riscos que estão envolvidos ali dentro da incorporação imobiliária. Então, o ideal seria pelo menos 24% de taxa interna de retorno. E aí, vamos dizer que na viabilidade tinha dado 25%, no orçamento paramétrico está dando 23%, está razoável ainda, mas vamos dizer que no executivo, por algum fator de detalhamento das engenharias ou da arquitetura, se chegou a que essa taxa interna de retorno atualizada, né, nesse último momento, ela caiu para 12%, 13%. E aí, então, normalmente o empreendimento não seria mais viável e é muito mais barato para a incorporadora, nesse momento, se acontecer isso, ou ela ajustar os projetos, se forem possíveis, ou até abortar o empreendimento, desistir da incorporação, que é o que a lei chama de denúncia, né, denúncia da incorporação, você cancela a incorporação, devolve o dinheiro para todo mundo. Claro, ninguém quer chegar nesse ponto, mas é muito melhor, se for o caso, parar nesse momento do que fazer o empreendimento para ter prejuízo, como a gente já sabe aí no mercado, que muitas e muitas incorporadoras quebraram e pararam a obra no meio porque o negócio era totalmente inviável, fluxo de caixa não fechou as contas. A gente vê por aí muitos prédios parados, assim, embargados. É, a gente vê esqueletos aí pelo Brasil inteiro, né, tem vários e vários cases de incorporadoras que já quebraram. Viabilidade com a Boco e está tudo certo. Aí qual é a próxima etapa do orçamento? Vamos lá. Você fez a viabilidade, comprou o terreno, que aí você pode pagar dinheiro ou permuta, né, o próximo passo aí seria, depois que você está formalizado o terreno, contratar realmente de forma estricto senso, né, ter o contrato em si com o arquiteto, porque normalmente nessa fase inicial de viabilidade, os escritórios de arquitetura, quando são incorporadoras parceiras, eles trabalham no risco, né, então como ele fez no risco até aquele momento, o ideal é um momento posterior aí já fechar realmente o contrato com o arquiteto para poder desenvolver o produto e no momento imediatamente posterior já ter uma equipe multidisciplinar atuando como consultores desse arquiteto, né, então engenho estrutural, engenho de fundações, engenho de instalações elétricas, hidráulicas, ar-condicionado, paisagismo, interiores, ou seja, das multidisciplinas que são envolvidas nos empreendimentos cada vez hoje mais complexos, né, a gente hoje não faz mais caixãozinho, né, hoje são prédios altíssimos, com fachadas muito irregulares, com instalações muitas vezes complexas, os empreendimentos às vezes mixed building, né, que tem shopping, tem residencial, empresarial, ou até salas médicas, ou seja, a complexidade dos empreendimentos hoje é muito grande, então o ideal é que no momento logo posterior a essa viabilidade de compra do terreno e desenvolvimento do produto pela arquitetura, se contrate essa equipe multidisciplinar e aí sim, começa a desenvolver a arquitetura e com a arquitetura chegando pelo menos no nível de projeto legal, que é a fase que vai ser da entrada normalmente na pré-análise da prefeitura, a gente já consegue ir para um segundo nível do orçamento, que é o que a gente chama de orçamento paramétrico, né. Sim, eu vou ter o quê de diferente nesse orçamento paramétrico, já que não está tudo totalmente pronto? Vamos lá, na fase da viabilidade eu só tinha áreas, então eu peguei aquelas áreas categorizadas por pesos diferentes, que quem vai dar esses pesos são os coeficientes de equivalência, então, por exemplo, um subsolo que tem uma laje de supressão, eu considero 120% do custo normal, um pilotis que não tem paredes, eu considero 50% do custo normal, então eu faço esses pesos, porém, como eu falei anteriormente, tem um grau de precisão baixo. Já quando eu estou com a arquitetura pronta, muitas variáveis já estão definidas, eu já vou conseguir saber quantas portas vou ter na edificação, quantos metros quadradéu, enaria, reboco, chapisco, piso, forro, janela, ou seja, a grande maioria dos quantitativos da disciplina de arquitetura já são passíveis de serem levantados, esses quantitativos vão para composições de preço, hoje aqui na Bloco a gente trabalha com um banco de dados próprio, que a gente vem desenvolvendo aí ao longo de mais de 15 anos de história, já prestando consultoria para as grandes empresas aqui do mercado da Paraíba e para outros estados também do Nordeste, então a gente pega esses quantitativos e imputa dentro de uma planilha que cada serviço tem uma composição por trás daquele serviço, não é um valor chutado, e essa composição tem índices aferidos, consumo de material, consumo de horas de mão de obra, os preços unitários dos materiais e da mão de obra são cotados no mercado, então, por exemplo, não vou pegar o preço do sindicato do carpinteiro, não vou verificar quanto o carpinteiro está ganhando naquela época para aquele tipo de empreendimento por mês, então, assim eu vou calcular o valor da hora, e isso vai para todos os outros insumos, tijolo, janela, porta, vou cotar isso no mercado. Então, com todas as informações da arquitetura, eu já vou ter um grau de precisão bem melhor do que o que eu tinha na fase lá da viabilidade. Então, além disso, nesse orçamento já leva 15 anos de experiência da Bloco para trazer mais precisão do que realmente é praticado, é isso? É, normalmente o que a gente tem visto no mercado é que a maioria das construtoras incorporadoras não tem bancos de dados próprios de composições, então, assim, acaba, vai começar uma obra, infelizmente, a cultura brasileira é de pouco planejamento, então, a maioria das empresas não dão o devido valor a essa área de orçamento e planejamento, e isso a gente vê que maximiza os riscos, aumenta muito a probabilidade de ter problemas nas obras, e aí, sim, quando a gente desenvolve, quando a gente entrega os nossos orçamentos para os clientes, sempre vai junto esse nosso banco de dados. Claro que se você, na sua empresa, por exemplo, tiver já seu banco de dados de todas as suas composições, a gente pode usar as suas perfeitamente, ou até fazer uma revisão dentro do seu banco de dados baseado no nosso, ou fazer um processo híbrido, né? E além do mais, quando uma empresa contrata a Bloco para desenvolver um orçamento, além de receber o nosso banco de dados de composições que a gente já montou há muito tempo, se você for usuário de algum sistema de gestão integrada, a sigla é ERP, né, como, por exemplo, o Cienge, que a gente também tem uma expertise aí muito longa, eu mesmo já fui consultor do Cienge em implantação, implantei esse ERP em várias empresas aqui na nossa região, então você vai receber esse orçamento já implantado dentro do seu ERP. Isso é um diferencial de mercado que pouquíssimas empresas do Brasil fazem aqui na Paraíba, até onde eu tenho conhecimento, né? A Bloco, acho que é a única empresa que faz esse tipo de serviço, então, quebra aquela dúvida, né, do cliente, ah, eu recebi o orçamento, e agora, o que é que eu vou fazer com isso? Vai ser 500 páginas lá no papel, vai virar peso de papel? Vou enfiar numa gaveta, não vou usar mais pra nada? Não. Você vai ter realmente os teus custos quantativos dentro do teu sistema de gestão integrada, que ali aquele orçamento vai se vir de referência pra você fazer vários controles, pra você fazer as apropriações financeiras, então, cada pacote de serviço que tá lá no teu orçamento, você vai poder controlar no financeiro e nos suprimentos o que você vai ter, tá tendo em despesas, né, então você vai saber por etapa da obra, terminou fundações, por exemplo, ah, eu tinha estimado um milhão, gastei um milhão e cem, tá pouco ou muito, não sei, então você vai analisando etapa a etapa e tentando entender as causas de distorção do orçamento, a etapa a etapa, então é tipo, se você tá com um avião que você sabe a rota que você vai seguir, você tem um plano de voo, você pode até ter uma rajada de vento, mas se você tá tendo um controle, você sabe a rota que você tem que seguir, você vai poder tá trazendo o avião pra dentro da rota, né, mais ou menos essa é a lógica. Perfeitamente. Então, eu fiz com vocês da Boco o orçamento paramétrico, meus projetos avançaram, e agora qual é o próximo nível? O orçamento executivo. É, vamos lá. Então, você desenvolveu o orçamento paramétrico, lembrando que nessa fase a gente só tinha arquitetura, né, é até bom pra explicar, essa tua dúvida é até bom pra explicar como são desenvolvidos quantitativos das outras disciplinas que não sejam arquitetura, lembrando que na fase do projeto legal, normalmente você só tem arquitetura, você não tem estrutura, não tem incêndio, não tem nenhuma das outras disciplinas. Como é que a gente faz? A gente estima as instalações por ponto e estima a estrutura por lâmina, bilagem, e pega indicadores de consumo de aço, de concreto, forma, escoramento, em empreendimentos similares, lembrando que sempre em contato já com o engenheiro estrutural e também na parte de instalações com os colegas de engenharia das disciplinas de instalações. Então, pra tentar, claro, não é ainda o número final, mas tentar trazer o máximo possível de precisão pra isso. Então, passada essa fase aí do paramétrico, a gente vai pro executivo, que é o que você tá perguntando agora, né, e qual a diferença do executivo pro paramétrico. No paramétrico, por exemplo, o quantitativo de aço, eu peguei a área dos pavimentos, multipliquei por um coeficiente de consumo de aço por metro quadrado. Isso no paramétrico. Já na fase do executivo, não. Eu vou pegar nos quadros de resumo de aço do projeto executivo de estrutura, e vou saber exatamente quantos quilos de aço da barra 5.0, 6.3, 10, 20, ou seja, cada uma das tipologias de aço, já com a perda, já com tudo que tá lá no projeto, vou pegar exatamente aquele quantitativo. Inclusive, a gente tem uma metodologia de montagem do orçamento dentro do RP, do Cieng, né, que a gente chama de verba calculada. Então, eu pego, por exemplo, quando são esses itens, o aço é um deles, né, a gente coloca lá uma composição, lá no orçamento a quantidade é 1, então é uma verba dentro do orçamento, porém, ela é como se fosse um mini orçamento. Lá dentro dela eu vou inserir todos os insumos e vou pegar o quantitativo exato que tava no projeto e lançar dentro da composição. Então, muita gente, às vezes, ouça, bota lá um item no orçamento a fé, aço da obra, aí bota lá uma bitola média, uma bitola, por exemplo, de 10.0. E isso fica furado lá na compra, lá na frente, porque você não vai conseguir fazer o controle do previsto e realizado. Ah, não sei qual era o quantitativo de cada bitola e quanto eu comprei, né. Então, essa também é uma das atividades que você pode fazer a gestão, utilizando um sistema de gestão integrada como o Cieng, que é você saber quanto você tinha previsto no orçamento do quantitativo e quanto você comprou realmente. Você compara isso tanto em quantidade como em valor unitário previsto e realizado. Mas se eu tiver construtoras diferentes querendo utilizar, por exemplo, essa mesma RP pra fazer o controle através do seu orçamento, você consegue fazer tipos de orçamento diferentes conforme a necessidade da minha construtora ou o orçamento tem apenas um único modelo? Sim, a gente sempre adapta que essa estrutura do orçamento é o que a gente chama, a literatura chama-se de abertura. que é a estrutura analítica do projeto, todo o fluxo de desenvolvimento do orçamento aqui dentro da bloco é feito sempre a quatro mãos, tanto com a equipe de gestão da construtora como com a equipe de obra. Então, a gente faz um... E se existir uma equipe de planejamento que não for a nossa empresa, a gente também desenvolve o planejamento aqui dentro, mas se existir um parceiro, um outro terceiro que vai fazer o planejamento, toda essa RP é analisada com todos esses check-holders, todos esses atores que estão envolvidos no processo, para que realmente seja uma coisa operacional, que vá servir lá na ponta, na gestão do dia a dia da obra. E, sério, você me disse que para a viabilidade um dos maiores objetivos é comprar um terreno. O objetivo é comprar um terreno, conseguir um terreno e, enfim, fazer toda a incorporação funcionar. Mas e para cada um dos outros? O orçamento paramétrico, por exemplo? Qual seria o objetivo, o grande objetivo? Muito boa essa sua pergunta, João. Acho que esse é um dos pontos que muita gente fica com dúvida, realmente. A gente já discutiu o que precisa para cada etapa. O principal objetivo da viabilidade é tomar a decisão de seguir com o empreendimento ou não e comprar o terreno. Beleza. Já o orçamento paramétrico, o principal... Todos eles vão sempre validar a viabilidade. Esse é um ponto crucial. Mas o paramétrico, ele vai ter uma validação do produto em si. Porque ele lembra que lá na fase da viabilidade o arquiteto tinha feito só um conceito, um estudo de massa, um quadro de áreas, ele não fez a fachada, ele não entendeu a volumetria, não entendeu a complexidade da edificação. Já quando eu tenho, pelo menos, a arquitetura fazendo todos os levantamentos na arquitetura e as estimativas nas outras disciplinas, como eu expliquei anteriormente, a gente vai poder ter um grau de precisão. Se aqui na viabilidade eu tenho uma margem de erro de 15% a 20%, aqui no paramétrico eu já vou ter uma margem de erro entre 10% e 15% no máximo. Muito mais próximo de 10%. Então, com isso, eu já vou validar muito melhor o produto daquele empreendimento. Quando eu digo produto, é o conceito realmente da edificação. Ah, será que o arquiteto viajou muito, botou um prédio de troncha, botou todas as lágrimas que torciam uma com a outra? O que é que está ali previsto como parâmetro realmente da edificação, se aquele ali está batendo ou não com a viabilidade? Então, assim, é uma fase que o incorporador não investiu muito nele ainda. Lembra que a gente falou, quem é o profissional necessário até essa fase aí é só o arquiteto em termos de projetista. Claro que é importante ele ter todas as outras disciplinas como consultores, porém essa consultoria é muito mais barata do que o preço do projeto executivo. Então, esse é o principal objetivo, é validar o produto. Validar o produto a nível de custo, claro que o produto tem que ser validado também a nível mercadológico, então o certo é que esse produto vá para uma análise de percepção do mercado, clientes finais, corretoras. Qual seria o grande objetivo de um orçamento executivo? De novo, seguindo aquele fluxo que eu falei inicialmente, acho que é bom bater nessa tecla, ele vai de novo validar, do mesmo jeito que o paramétrico fez, ele vai validar o número lá da viabilidade. Só que nesse momento ele vai validar todas as soluções técnicas executivas. Então, como a gente falou anteriormente, na etapa do paramétrico eu só tinha arquitetura, eu tinha algumas variáveis de estrutura e instalações, tinha, mas aqui não. Aqui no executivo eu vou ter realmente todos os projetos finais. Pode ser que alguma solução de engenharia ou de arquitetura ou de instalações seja tão complexa para ser resolvida que mesmo os consultores tendo analisado a arquitetura inicialmente não tenha conseguido ser percebido até aquele momento ainda, pode ser que naquela fase posterior lá o empreendimento ele se perceba tão mais complexo que tem dois caminhos. Se ele for mais complexo, provavelmente com custo maior. Um caminho é você aumentar o preço de venda, se o mercado suportar, dependendo do que você está trazendo de valor agregado para quem está comprando aquela educação, esse é um caminho. E o outro caminho é tentar fazer uma reengenharia para tentar ver se consegue otimizar alguma solução técnica que foi dada, ou talvez até diminuir o escopo de alguma coisa, sei lá, ao invés de entregar os equipamentos de ar-condicionado, entregar só as pré-instalação, ou seja, tentar adequar o escopo daquele empreendimento ao que o mercado está disposto a pagar. Então a gente já teve casos que aconteceram todas essas alternativas aí. E principalmente quando a gente vai para o orçamento evolutivo, é que realmente é coisa de lancha. A gente já teve casos aqui de empreendimentos que conseguiram, que foram uma dessas opções, conseguiram aumentar 30 milhões de faturamento, porque realmente perceberam a complexidade do empreendimento, o valor que estava sendo entregue quando se detalhou tudo. Se não tivesse sido detalhado tudo a nível de custo, tivesse sido detalhado só a nível de projeto, esse valor percebido para o mercado não tinha sido tão latente. Então quando você vê em números que aquilo está pesando muito mais do que outros empreendimentos similares, você consegue perceber e conseguir comprovar aquilo para o público final, que é possível aquele empreendimento valer um pouco mais do que o que o mercado estava cobrando. Nesse empreendimento, claro, era muito grande, 30 milhões não era um percentual tão alto. Mas em termos de dinheiro, perder 30 milhões ninguém quer. Então esse foi um case bem emblemático que a gente teve há algum tempo atrás e que mostra realmente a importância de você ter essa análise evolutiva dos custos ao longo do tempo. E também, mesmo que você prefira não fazer o evolutivo, mas pelo menos sair do paramétrico e depois validar isso no executivo. Até porque, como o paramétrico não tem quantativos precisos, principalmente do que não é arquitetura, para você fazer a gestão da obra e você ter todos aqueles controles que a gente falou anteriormente, comparativo do quanto ativo previsto e realizado, comparativo do preço unitário, então, fazer todos esses controles previstos e realizados com orçamento a nível paramétrico não vai te dar tanta precisão do como você teria usando um orçamento executivo, que realmente ali vai ser o seu norte. O orçamento, eu costumo falar que é o tripé, de gestão de qualquer obra, é orçamento, cronograma e projeto. Se você tem esses três pilares aí muito bem desenvolvidos, claro que vão ter outros pilares também, que é os processos da empresa, todos os procedimentos, que aí sim, você vai botar tudo aquilo em prática na empresa e depois fazer todos os controles, ter os rituais de gestão, que isso aí fica para um outro vídeo para a gente explicar também a nossa área aqui de gestão de obra, que é também um dos grandes diferenciais da Bloco, que a nossa empresa, por mais que seja especialista em orçamento e planejamento, a gente também atua de forma muito forte na parte de gestão de obra, e isso traz uma expertise com a nossa equipe estando dentro de obra. As pessoas que fazem orçamento também vivenciam o dia a dia de obra e isso traz essa expertise do dia a dia de obra para o orçamento. Então, não é só aquela equipe teórica, que está só fazendo ali com base em números, só vendo o projeto e nunca vendo o dia a dia do que acontece em obra. Perfeitamente. Então, supondo que a gente tenha essas três etapas feitas, viabilidade, que foi a primeira, a segunda, o orçamento paramétrico e a terceira, o orçamento executivo. Por que eu precisaria de uma quarta etapa, um orçamento evolutivo, como você chamou? Na verdade, o evolutivo, ele não é uma quarta etapa, ele não é um quarto tipo de orçamento. O evolutivo, ele é o orçamento executivo feito em etapas. Ou seja, quando eu tenho lá a fase do paramétrico, eu só tinha projeto de arquitetura. Aí, vamos lá, entre a etapa que só tem arquitetura e eu tenho todos os projetos, eu vou tendo entregas parciais de cada uma das disciplinas. Então, por exemplo, normalmente o primeiro projeto executivo que chega nesse meio termo aí, é o projeto de estacas e contenções. Então, na fase do paramétrico, eu tinha estimado aquele pacote de serviço de estacas e contenções. A partir do momento que o engenheiro de fundações me entregou aquele projeto executivo, quando eu trabalho com um modelo evolutivo, que ele é o orçamento executivo evolutivo, feito de forma evolutiva, de forma faseada. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar aquele quantitativo que era estimado daquele pacote e vou transformar ele em um pacote executivo. Então, ele vai migrando aos poucos aqui do paramétrico aqui para o executivo. Então, ele vai aumentando o seu nível de precisão até que, quando todos os projetos forem entregues, ele vira um executivo. Qual é a vantagem disso? É que você vai ter a percepção se o custo, lembrando sempre, de retorragir lá para a viabilidade. Se aquele tem o custo que está acontecendo ao longo do desenvolvimento das engenharias e das arquiteturas, ou seja, todas as disciplinas executivas, se ele continua alinhado com o que tinha sido previsto na viabilidade. E em qualquer momento você pode tomar alguma intervenção. vamos mudar alguma decisão do projeto, vamos fazer algum passo ou até ficar ao caso no meio do caminho ali se for preciso até abortar sem ter que chegar até o final. Abortar que eu estou falando é parar o processo de desenvolvimento do empreendimento. Aqui, Sérgio, ainda tem outra pergunta que é, em outros lançamentos em empresas anteriores que eu trabalhei, a gente tinha um certo problema que tinha um valor ali no serviço, só que quando vinha mês a mês vinha outros valores que a gente não tinha pensado. Coisas de... O que a gente sempre fala na universidade de custo indireto, custos com comercial, essa parte aí. Onde é que isso entra dentro desses orçamentos todos que você me apresentou? Os orçamentos da Bloco hoje, a gente sempre tenta dividir eles em pelo menos três planilhas, certo? Que dentro do Cienge ele chama lá isso de unidade construtiva. Então, uma planilha a gente chama de obra, que é o que está todos os custos diretos da obra, então tudo que está agregado na obra, que é tijolo, alvenaria, reboco, porta, janela, ferro, concreto, o que vai ficar na obra está nessa planilha de obra. Então é o que é diretamente obra, que não, quando o produto fica lá, não é uma coisa transitória, nem coisa acessória. Tudo que é acessório para a obra ser executada, mas não vai ficar agregado, a gente tem que colocar isso dentro de uma planilha que a gente chama de indiretos, que lá vai estar legalização do empreendimento, avará, resiste a incorporação, vai estar toda a parte de projetos, e aí todas as disciplinas de projetos, inclusive RT, cópias, tudo que precisa para desenvolver os projetos, e todas as outras disciplinas também, lembre-se que coordenação de projetos é uma disciplina, orçamento é uma disciplina, planejamento é outra disciplina, acompanhamento do planejamento é outra disciplina, então são várias disciplinas que vão estar lá todas orçadas, a parte de gestão local, administração local da obra, engenheiro, mestre, estagiário, encarregados, vigia, betoneiro, todo mundo aí que precisa para poder fazer acontecer a obra, a parte de equipamentos, ferramentas, consumo de água, energia e internet, segurança da obra, canteiro de obra, ou seja, tudo que é necessário de forma indireta para que a obra aconteça, mas não é coisa específica, não é obra em si, não é porta, janela, alvenaria. E a gente tem uma terceira planilha que a gente chama de comercial, que lá vai estar os impostos sobre a venda, vai estar a parte de marketing, a parte de comissão de corretor, o valor da compra do terreno em si, então todas as despesas que estão mais relacionadas à incorporação, ao business da incorporação em si, mas que não são obra, vamos dizer assim, o que é do empreendedor, vamos dizer assim, da construtora, seria obra mais indireta, e a da incorporadora seria essa parte comercial. Então tem do tijolo até o cafezinho do corretor, está tudo lá? Tudo, tudo tem talção. Perfeitamente. Inclusive, a gente tem um processo interno de lições aprendidas, rodando um ciclo PDCA, que é um processo de planejar, controlar, agir, que é uma metodologia muito usada na indústria, que é que toda obra que a gente vai fazendo na gestão, a gente sempre vai registrando as lições aprendidas daquela obra, e isso vai gerando um processo de melhoria contínua dentro dos nossos orçamentos e sempre vai, a gente vai sempre vendo alguns itens que não foram lançados, principalmente nessa área de indiretos e comercial, principalmente o indiretos realmente é onde está o principal buraco negro aí, que tem coisas que vão faltando ou não, e a gente sempre tenta trazer tudo possível e imaginável, por exemplo, caçamba, dintúlio, frete, todo detalhezinho realmente que vai a gente vai percebendo que precisa ter uma melhoria que não estava inserida em uma certa versão, a gente vai sempre fazendo um processo de melhoria contínua. Pronto, minha última dúvida é quando é que a gente fecha? Vai mandar uma proposta? Vamos embora!